Música Sonha cá, pesadelo permanece Mãe chora, coração de filho não aquece Continua frio, é na rua que cresce Pai ausente, nunca saber da semente Mãe presente, vencedor perfeitamente Os olhos dela são lágrimas De uma luta que insiste em virar páginas As palavras causam dor Quando o coração é receptor Filho diz à mãe que a vida não tem valor Se morrer, acaba o sofrimento Que respirar tem sido uma perca de tempo Isto dói sem dúvida, alguém duvida É como tocar, como ferro na fira Que não sara, insiste em continuar em carne viva Mãe não resiste, reza de mãos Cerradas no terço, mas a inocência Ficou no berço, ela sabe que a vida Pode depender de um preço Sabe das companhias que mantém o filho preso É um negócio escuro, é um vício duro De deixar que só vem marcar no futuro As sirenes, os sinos são como tortura Quando a noite corre sem barulho Na fechadura E o quarto permanece vazio e silencioso O mal continua sem cura e o jogo perigoso Destino consciente nas instáveis e frágeis pegadas Deixadas em vão no alcatrão em viagens dopadas Mente alucinada Passaporte, clandestinas, marcas corporais Violentam as últimas veias cheias de restos mortais Sou filho da rua porque saio à sua capa Transformo-me os folgutas quando não me dão paga Estou armado e ando à caça do povo Seja ouro ou prata, escondo ou és um homem morto Minha veia é de ferro, tem força da natureza Já levou mais vacinas que a comunidade portuguesa Trabalho para o Estado, sou um cidadão honrado Te ajudo o people a ter o carro bem estacionado Minha mulher me deixou com dois filhos para criar Um chama-se veia, outro chama-se ressacar Vou ficar sentado até que a dor passe Mas tenho que encontrar a dose para pôr no meu braço Não quero trabalhar, não tenho estômago para estudos Vou virar papado, ganho a vida em revaputos Vou lhe dar no groove e apostar na loucura Desaparecer porque aqui já ninguém me atura Meus irmãos vão morrendo, outros vão sendo presos Vão saindo do movimento, mas eu não esqueço Agora ande-se a viver do desemprego Quis ter tudo na vida, agora paguei o preço Isto sei um bocado, agora sinto-me perdido Tanta gente à minha volta e sinto-me tão sozinho Nada ganhei, aprendi agora sei Solidão e desprezo, foi o preço que paguei Tentei ser diferente e lutar pela vida Mas caí no esquecimento como agarrado nascida São apenas mais dos dias, o coração está fraco Dói-me quando acordo, sinto que já não bato Cresci e aprendi, deixei de ser menino Comprei 9 milímetros, vou virar assassino Vou dar o peito às balas, não levo, tiro nas pernas Bala bate no coração, não faz mal, eu levo pedra Destino consciente nas instáveis e frágeis pegadas Deixadas em vão, lá que estão em viagens do patrão Realmente alucinada, passa forte, clandestinas, marcas corporais Violentam as últimas veias cheias de rastro mutais Veia penetrada pela primeira vez Com substância de refúgio, à lucidez Ao papel de pai adolescente, recente gravidez Vida de inconsciente nudez Seis da madrugada, cabeça drogada Com produto venenoso, o vício não larga Porque é mais teimoso, filho da rua Nunca está em casa às 24 Porque a meio do caminho vendeu a sola do sapato Produto artesanal e barato Para quem não recate, sem pudor Mas no anonimato, trabalha sem contrato O anonimato